Amor Acorda, Pascual Você já levantou Pois é Chegou Chegou a terça-feira A terça-feira Que anuncia anunça serve pra nada a não ser o Adriano lá de Goiás bom dia primeiro pra todo mundo o Adriano de Goiás mandando uma ótima terça-feira ele nem colocou ótima não porque também ele sabe que não tem jeito uma boa terça-feira para você e para todos os ouvintes terça-feira é aquele dia você sabe como é que é é aquele dia que você hoje por exemplo como é terça-feira eu vou aproveitar pra rodar os áudios que tá tudo agarrado aqui que você vai juntando que as vezes o assunto rende e você não roda, então hoje eu vou rodar os áudios tudo que tá agarrado aqui, que tá empossado né é todos os que tão empossado aqui que ficou pra trás da poça vão lascar os áudios tudo aqui pra descarregar porque tem um bocado de coisa segunda-feira é difícil pra mim segunda-feira é difícil ah não, hoje é terça é terça-feira é pior ainda não, terça-feira terça-feira é é o fim terça-feira é o fim terça-feira não quer nada meu Deus do céu gente de Deus ai ai o Paulo de Pedro Leopoldo mandando um bom dia já também já acordou cedo muito muito cedo esse ai acorda antes do do solo é botar as caras ele já tá dando as caras antes do solo né é deixa eu ver aqui qual que é o outro que tá não tem um aqui ainda tá faltando mais um pra abrir o recado de hoje o recado de hoje é o recado de hoje é na maioria das vezes as coisas que eu posto nem é pra ninguém mas tem gente com consciência pesada que se atinge né mas é aquele ditado se o salto te serve usa ele cinderela ah cinderelo é vamos 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 desimpossar então tem um tanto tem um tanto que ficou né é foi ficando pra trás mente foi ficando pra trás mente e e aí é depois eu falo que dia que é hoje deixa eu ver aqui não rimou e tu não sabe do mar ó o outro é que eu fazendo é que um remédio aqui ah aí eu terminei de botar as coisas pra cozinhar e fui tirar ali umas pimentas uma lagueta pra fazer um molho ó ó ó meu irmão eu te acabei de tirar aquelas pimentas aí vim tirar o talo delas aqui sentada aqui na sombra ah rimou do céu aí veio uma formiguinha de rabo e mordeu mesmo bem aqui no pé da minha coxinha tinha a coxa e o o neném ó ó a formiguinha formiguinha de rabo foi lá e não é a cabeçuda não é esse lugar geralmente é frequentado pela pela cabeçuda mas não era a cabeçuda não uma formiguinha de rabo é foi lá e deu uma ferroada entre ali no no entre folhas como diz o Paulinho o Paulinho gogó é ela deu uma picada ali nas entre folhas né a a formiguinha e aí aí a coisa se desenvolveu ó e aí eu fui redar a perna da calcinha pra pra tirar a coisa que ela tava assim sei lá onde diabo ela que ela tava meu irmão do céu e a mão tava churro de pimenta ó a mão suja de pimenta malagueta que ela tava tirando os talos é aí ela vai dar uma empurrada na carcinha pra uma banda pra mod ver se achava a como é que chama a a formiguinha é formiguinha de rabo que não era a cabeçuda era só a formiguinha de rabo ficou churro na perna do diabo da calcinha aí eu vi o negócio pegar fogo nossa a coisa da pimenta acho que sei lá que diabo foi sabe de que que foi um neném a pimenta malagueta não e eu fiquei doido eu lavava e aquele negócio ardendo e aquele negócio caimando eu digo agora eu vi o diabo e aí aquele negócio queimando e eu lavava e desmachou a garapa de açúcar ainda passei no neném mas aí eu tive que pegar o ventilador e liguei o ventilador e fiquei assim mas eu era daquela posição do cabronco pra correr um ventinho no bichinho foi quando parou de arder diz que a melhor receita pra pra parar de arder né pimenta malagueta é leite é leite você passa leite tomar leite se for o caso de você ter bebido a pimenta e tal é que o leite corta o efeito da pimenta ela no caso aí ela jogou água né queria entrar dentro da água acabou botando um ventilador ficou naquele na posição do cabronco qual que é a posição do cabronco essa aí essa sinceramente eu não conheço ficou na posição do cabronco a diabo da pimenta no neném mas eu tava pensando que era preciso eu ia afogar ele lá na fonte lá dentro da água pra recipar o diabo do queimado da bestiga eu digo fazia tempo que eu não senti um fogo do diabo desse no meu prequitinho mas hoje hoje a pimenta fez eu lembrar daqueles tempos é a pimenta fez lembrar daqueles tempos que é o trem ardia oh meu meu Deus do céu eu vou te falar é cada história a vida é feita de história o Silvio de Betim mandando uma ótima semana pra todo mundo na terça-feira já desejando uma ótima semana o Ronaldo Lauria bom dia Pascoal Pasqualândia lista padrão já que terça-feira não serve pra nada toca o Lauria aí deixa eu ver aqui o Bunda Lelê deixa eu procurar o Bunda Lelê Bunda Lelê Bunda Lelê não 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 manda coisa não deixa o que eu acho aqui é se não você vai mandar o link aquele coisa Bunda Lelê Bunda 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 piada não não é piada não é o Bunda Lelê deixa eu ver onde é que você está onde você está Bunda Lelê toda vez que eu escrevo Bunda que abre um tanto de coisa essa aqui por exemplo é legal as velhas vidas eu estou aí eu estou aí eu estou aí nesse Bundão eu estou aí eu estou aí eu estou aí nesse Bundão 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 o Esquisitos com a marchinha do Bundão também Bundão mas que Bundão Bundão mas que Bundão o da mãe tem pelo do pai tem cabelo da mãe tem pelo do pai tem cabelo da mãe tem pelo mas que Bundão 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 da mãe tem pelo Tinha uma do Clemente que era legal, que é essa aqui ó, que bunda, 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 boa zona. Aqui ó, o Ronaldo Lauri aí ó. Bunda, lelê pra muita gente, bunda, lelê pros seus parentes, bunda, 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 lelê, bunda, lelê pros dirigentes, bunda, lelê pros presidentes, bunda, 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 lelê pra quem não sabe ler, bunda, lelê pra quem não quer aprender. Bunda, lelê, pra quem não quer entender, bunda, lelê pra quem prefere esconder. Bunda, 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 lelê, bunda, lelê pra muita gente, bunda, lelê pros seus parentes, bunda, bunda, lelê, bunda, lelê pros dirigentes, bunda, bunda, lelê pros presidentes, bunda, 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 lelê pra quem não quer se informar, bunda, lelê pra quem vai se acomodar, bunda, lelê pra quem vai se conformar, bunda, lelê pra quem não quer se plugar. Bunda, 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 lelê pra muita gente, bunda, lelê pros seus parentes, bunda, 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 lelê, bunda, lelê pros dirigentes, bunda, lelê pros presidentes. Bunda, 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 lelê pra quem não quer cantar, bunda, lelê pra quem não quer escutar, bunda, lelê pra quem vai vir criticar, sem nada dizer, sem nada acrescentar. Bunda, 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 lelê pra muita gente, bunda, lelê pros seus parentes, Bunda, bunda, bunda lelê Bunda lelê pros dirigentes Bunda lelê pros presidentes Bunda, bunda Bunda lelê pra gente igual a ti Com casamadas, palácios e urutus Quer nos transformar, comida pros urubus Bunda lelê pra tudo comer cuscusa Bunda, bunda, bunda lelê Bunda lelê pra muita gente Bunda lelê pros seus parentes Bunda, bunda, bunda lelê Bunda lelê pros dirigentes Bunda lelê pros presidentes Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda Bunda É, aqui Não, não, eu vou, eu vou, eu vou passar os áudios tudo aqui pra descarregar Porque a gente vai parando, né, mostra um e tal Às vezes o trem rende Aí acaba ficando pra trás, mente Alguns outros Hoje o primeiro, é não, um dos áudios que nós rodamos aqui Logo no começo A mulher falou que ficou na posição do cabrunco Eu fiquei ali na posição do cabrunco Né, com o ventilador ligado É, ventilando a negócio Porque ela tinha encostado lá a mão de pimenta A mão com pimenta malagueta que ela tava arrancando os talos Aí a mão, né, pois é Encostou Diz que há muito tempo que ela não sentia o trem queimando aquele tanto Daquele tanto Depois o ventilador na posição do cabrunco Mas meu Deus do céu Que diabo é isso de posição do cabrunco? A pergunta que não quer calar A pergunta de um milhão de dólares O que que é a posição do cabrunco? Vamos saber? Vamos saber Qual que é a posição do cabrunco? Atenção Prestem atenção Eu vou mostrar a expressão mais utilizada no meu país Sergipe, o menor estado do Brasil A expressão mais utilizada no país dele Que é Sergipe Menor estado do Brasil É o cabrunco Como é que é? A palavra mais utilizada é cabrunco E serve pra praticamente tudo Em qualquer frase você pode encaixar a palavra cabrunco Essa expressão serve pra elogio Palavrão Indica espanto ou admiração Para elogio Rapaz, você viu que menina bonita do cabrunco passou aqui do lado agora, homem? Do cabrunco Saiu até em música Novinha, você é uma flor Filho do cabrunco Se não for Amaral lembra a outra Pra palavrão Aí você tá lá no Batistão Não, eu saí de casa pra assistir um jogo do cabrunco desse Jogue certo, filho do cabrunco Rapaz, que calor do cabrunco é esse que tá fazendo aracajum, hein? Meu Deus Eu acho que essa frase é a mais utilizada do Twitter Espanto Foi mesmo, mulher Eita cabrunco Eita cabrunco Não me conta o negócio desse, não Foi fofoqueira que tem, viu? Admiração Rapaz, que moleque inteligente do cabrunco é esse, hein? Tá vendo? Você viu? Por que você tá rebocando o carro do meu primo? Ele precisava de dinheiro e eu dei pra ele Sai daí, não é você não Que coisa do cabrunco é esse, meu Deus? É... Porque hoje é terça-feira, hoje é terça-feira Hoje é terça-feira Cadê você, terça-feira? Ah, segunda-feira é difícil pra mim Segunda-feira é difícil Ah, não, hoje é terça-feira Ah, terça-feira é pior ainda É, terça-feira é bem pior ainda Não, terça-feira tem o... Olha, por falar em cabrunco É... Por falar em cabrunco, terça-feira ainda parece o cambuloso ainda Logo no começo do dia Cinco horas da manhã Ah, não, vamos dar uma barrigada nele aqui Ô, cabuloso, vira aí que nós vamos dar uma barrigada Não sei o que, peraí Programa do Pascual Programa do Pascual Volta já Começando o dia com ele Pascual Programa do Pascual Pascual Aqui, é... Deixa eu ver aqui o cabuloso então O cabuloso Pra já ficar livre do cabuloso logo de uma vez Põe, põe essa peste pra falar logo de uma vez Esse cabrunco Põe esse cabrunco pra falar aí Ah, vai lá Fala, cabrunco Bom dia, Pascual Bom dia, os ouvintes Aqui que você fala é o cabuloso Bom dia, Paulo Lúcio Bom dia Ele entrou com gás danado Bom dia, Tom Marcos Bom dia, Vitane Bom dia, Gil Bom dia, Luiz Gonzaga Bom dia, Maia Bom dia, Torão Bom dia, Lula Bom dia, Zé Maria Bom dia, Pablo Bom dia, o agrônomo lá Que eu esqueci o nome dele Vamos que vamos, Fiúza Vamos que vamos Que o Brasil é nosso Hoje é terça-feira Hoje eu jogo com o cabuloso O cabuloso joga Hoje vai ganhar de 6x1 6x1 lembra alguma coisa Aí tamo junto aí O café tá no peito Eu já tô no trampo Tá fazendo frio Tomei o café pra esquentar Aquele cafezinho fraquinho que eu tomo Eu vou contar uma piada aí Café fraquinho O taxista pegou um fanho, rapaz Aí já vai Aí toda hora o taxista vai pra trás E fala pro fanho Não, aquela ali é bonita Não, é que mulherão Aí ele é feia Mais na frente Aquela é top Aí O fanho Não, é feia 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 Aí lá na frente Nu, é essa sim O fanho É feia Feia Aí rapaz O cara continua Vendo pra trás E falando das mulheres Aí o carro vai Bateu Aí o taxista Meio que Pô Por que você não me avisou Tinha carro Tinha carro na frente Eu latim Aí O fanho É duro É duro É duro É difícil Trampo Mulher não tá Conta rapaz É difícil Fui falar com ela Fui falar naquela hora lá Que quem manda era eu moço Ela tava subindo a escada Pra arrumar Pra ir trabalhar Morreu pra mim Com a cara feia moço Você tá doido Pensei que ia tomar uns tapas Na hora ali Com o telefone na mão É Falei isso aí Páscoa Tamo junto Tchau Obrigado Não O cabuloso fazendo Tentando imitar bêbado É Um desastre Fanho É um desastre e meio O fanho É venha É venha 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 Você não venha Oh meu Deus Senhor Senhor Os meus pecados Estão pagos A prestação Cada vez que o cabuloso Entra É uma prestação Do carnezinho Dos pecados Que eu tô pagando É O carnezinho Dos pecados Que nós vamos pagando O Adriano Aqui Você já O Páscoa Você arrumou Outro estagiário É Quem que é o secretário Que tá aí com você Uai Tem ninguém aqui Agora não Que É Você tá escutando Alguém Falar aí Ou qualquer coisa Assim É Então É fantásmico É fantásmico Tchau Aqui tem um recado Do João Murilo Mas ele mandou Quase oito horas Ontem Sete e cinquenta e sete Estava no finalzinho Do programa Ele E a Maria da Luz Deixa eu ver O que que eles estavam Falando ontem Pera aí Bom dia Páscoa Deus ameaçou Você Aqui Eu quero ir na Queima do alho Viu Ah Você dançou Já tava no final Falar nisso Tem hoje Eu quero ir na Terceira Queima do alho Não esquece De mim Páscoa É isso aí Então manda outro Hoje Você mandou muito atrasado Na hora que você mandou Já tinha dado até o resultado Já não tinha Tinha Ó Gente aqui Tá valendo mais um Hoje Tá Hoje é pros dois horários Tanto pra agora De cinco a sete Quanto de sete às oito Tá Só que o sorteio Sai no finalzinho Lá do de sete às oito Tá ok É Tá valendo hoje É só mandar Um Uma mensagem Tipo essa Que o João Murilo Mandou ontem Atrasado demais Ela aí Mandou sete e cinquenta e sete O programa Termina às oito Né O resultado já tinha saído Cinco para as oito Então É Dançou Ô João Murilo Manda outro hoje Então Concorrendo pra quem quiser É Quem estiver Afim de ir na Na queima do alho Na terceira queima do alho Para Curteira De graça A melhor Festa Open Food Da Grande BH Manda um recadinho pra gente Hoje No nove Sete dois Meia dois Noventa e três Noventa e três É Ou no FreeZap também Mas é melhor mandar no No outro No oficial Que aí depois Nós passa já O resultado Lá pro É Nove sete dois Meia dois Noventa e três Noventa e três Manda aí Só Só falando que Você quer ir na festa Oh Pascoal Eu quero ir na festa Do Ei O outro falou Que tá escutando Um estagiário aqui A luz Deu uma piscada Aqui Ei Olha o cabrunco Olha o cabrunco Eu hein É Falar em cabrunco Que é o Zé Maria Canarinho Pascoal Esse cabrunco Lá pro pessoal Da Né A de Como é que ele falou Que lá de Alagoas É Tipo o nosso trem Aqui Não É Pode ser Mais ou menos Mais ou menos Porque o trem O trem É bastante abrangente Né É Tem algumas coisas Que ele não se aplica Mas é É mais ou menos É mais ou menos É mais ou menos Aquela expressão Que serve pra tudo Né É É Marrom menos Marrom menos Então aqui É Só pra terminar o raciocínio Quem quiser Estiver afim de Ganhar Um ingresso É um ingresso Tá Um ingresso Não são Dois Não Não é dois Não É um ingresso É individual Para a terceira Queima do Alho É Só mandar a sua mensagem No 97262 9393 Pascoal Quero ir na terceira Queima do Alho Só isso Só isso E já estará Concorrendo Ok Eu vi aqui A Dani Rezende É Esse Pode mandar Já a partir de agora Mandar Sedão A Dani Rezende Eu pego o beijo Agora Ele faz um barulho Ele faz um barulho Traz carne Pra nós fazer Gostar Minhoca off Traz carne Pra nós fazer Ah Meu Deus do céu Terça-feira É mais difícil Terça-feira É complicado Oh meu Deus Segunda-feira É difícil É difícil Ah não Hoje é terça É Ah terça-feira É pior ainda Ah não Terça-feira É bem pior ainda Meu Deus do céu Ah Esses Como é Esse cabelo Cabelos É brincadeira Cabuloso Ô Wagner Expresse-se Melhor Que não deu pra saber não Hãm Cabrunco 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 O cabrunco É É Tcharam Interjeição De má aparência Não serve pra qualquer coisa O cara ali Tava explicando Hoje tem o que Aliança Petroleira Versus Cruzeiro Aliança Petroleira Quem Será Aliança Petroleira Meu Deus Do céu Ô bicho O Cruzeiro Não aguenta não Aí é sacanagem Uai É É a mesma coisa Que você Vai jogar contra Um time Patrocinado Pela Petrobras É Muito dinheiro Na parada Aliança Petroleira Ou seja É mais de uma Petrobras Contra o Cruzeiro Não aguenta não Não aguenta não Hoje Terça-feira Vai ser hoje O jogo ainda Meu Deus Do céu Coitadinho Do Cruzeiro Ô meu Deus Tadinho Ai ai O Adriano Tá falando Que é O cabrunco É uma Interjeição Alguém de má Aparência Algo Desproporcional Que demonstra Que demonstra Admiração Diante de alguma Coisa extremamente Bonita Ou muito Feia Tá no dicionário Online Português Mas O cabrunco Do rapaz Tá mais Como é que fala É Tá mais cabrunco Tá mais Tá mais Explicativo Lá da Da região dele Deixa eu ver Que o que nós Áudios da semana Essa aqui É boa Que essa aqui É de um Operador De torre De aviação Né Aqui é essas aí No aeroporto E o camarada No avião Preste bem A atenção Preste atenção É o Golf November Echo November Echo Boa tarde Contato radar Estabelecido Nível 055 Confirme P.O.B. Autonomia Tá com Do de abordo Autonomia De 6 horas Confirma Autonomia 6 horas Novembro Echo Eu queria saber Que autonomia Grande é A CESMA Que é a fabricante Declara 5 De autonomia Para esse equipamento É uma coisa errada A CESMA Perdão? Você me disse Tem algo errado Estou confirmando A CESMA Tá errada 5 horas De autonomia Lá com eles Voando Comigo Eu faço 6 Ajuste Perfeito Mistura Passo Potência Nível de Máxima Autonomia 6 horas De 10 Eu fiz O meu último Voo Entendi Tá bom Você tá dizendo Vou colocar isso No relatório Aqui E mandar seu Contato Pra eles Estão perdendo Esse baita Piloto de Técnica É você Apenas É O cara Pergunta Qual a autonomia Do equipamento Do avião Que ele tá Ele fala que é 6 horas Aí o sujeito fala Tem alguma coisa errada E a CESNA Que fabrica O avião Fala que é 5 horas Como é que dá 6? Faz 5 horas Pra eles lá Não O que tá errado É a CESNA Mas como assim? A CESNA tá errado? Quem fabrica É Comigo é das 6 horas e 10 Ainda Né É Regulagem Não sei o que Mistura Parará PTT Dá 6 horas e 10 Não é só 6 horas 6 e 10 A CESNA É que Aí O cara na torre Ó meu filho Vou passar o seu contato Pro pessoal lá na CESNA Que eles tão perdendo Um baita de um piloto de teste Que é você Porque Nem eles conseguem fazer O que você consegue É muito difícil É muito difícil Paulo É difícil É difícil Faltando 15 pra 6 agora Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia pra nós Bom dia 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 meu bebê Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia mãe, bom dia pai Bom dia, bom dia Todos os dias nós temos a oportunidade de acordar, agradecer, tomar um cafezinho e deixar de ser besta É, deixar de ser besta é que a gente, na maior parte das vezes, ou né, comumente nós não conseguimos Mas esse bom dia é pra entremiar, porque esse bom dia faz falta Esse bom dia faz falta, né, é, a vontade de deixar de ser besta é grande, mas o problema é que nós não conseguimos 14 polegadas chamando Ruela Frouxa, tá na escuta Ruela Frouxa Ruela Frouxa, Ruela Frouxa Parafuso 14 polegadas chamando Ruela Frouxa, tá na escuta Ruela Frouxa Pronto, tá na escuta Ruela Frouxa, isso aí já mandou Ah, tem esse aqui ó, a mulher que tem nove irmãos, todos os irmãos tem um nome parecido É, a mãe colocou quase que o mesmo nome em todos eles, quer ver ó A história é boa, peraí que a história é boa, aguenta aí que a história é boa De iguais ao meu e eu posso provar Esse print é da minha conta depois de uma noite da pizza e todo mundo teve que fazer o pix pra mim Postei no Instagram e ficou todo mundo curioso pra saber quais eram os nomes Então bora pras pérolas E se preparem que é um verdadeiro trava-línguas, tá? Minha mãe teve 10 filhos e todos com o nome Vander, alguma coisa no final Nós somos de Alagoas, Nordeste Nordeste é cheio de criatividade Pensa num povo que gosta de inventar nome e botar tudo igual ainda São 5 homens em 5 mulheres e eu vou mostrar de acordo com o nascimento Meu irmão mais velho, Vander Lúcia, Vander Lee, Vander Letty, Vander Lécia, Vandexon, Vander Lípia, Vander Lexon, Vander Lípio e eu Vander Lípio Diz aí se não é um verdadeiro trava-línguas Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tudo com Vander Começa com Vander e termina com alguma coisa A galera disse que futuramente não existirá mais dinheiro físico, né? Pois é que em casa eu tô vendo no futuro faz tempo Também Eu também tô vivendo esse futuro já faz um bom tempo Há quanto tempo eu não vejo uma nota de 100 Eu também, se bem que eu já, eu até cantei essa música já, né? Você bebe muito? Só no final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo Às vezes na segunda Eu só não bebo dia de terça e quarta Porque é ser cachaceira e eu sou apenas o apreciador Muito bem, tá aí Nós estamos descarregando os áudios tudo, tá? É Nós estamos dando um banho de descarrego aqui Porque ficou um bocado de áudio aqui Ajuntado Então nós estamos dando um banho de descarrego aqui Vamos ver aqui Ah tá, o idoso Pra quem é idoso Teste de adulto pra idoso Ah, meu Deus do céu Teste pra você saber se você tá passando de adulto pra idoso Ah Primeiro Acordar cedo no domingo Ou algum dia que você não precisava acordar cedo Tá bom Acordou sete horas da manhã Já pode saber que já tá passando pra outra fase Sete Você acorda tarde desse tanto Sete horas da manhã Aham Domingo Sete horas da manhã Você tá achando cedo É, você tá muito jovem Muito jovem Muito jovem Daqueles que dormem até dez horas da manhã Pra nós não tem isso mais não Faz tempo Segundo Gostar de planta Começar a entender de planta Mais do que a gente entendia É, eu entendo só de Só de É, boldo É, bordo É A única planta que eu entendo É boldo E espada de São Jorge Um é pra curar o fígado O outro é pra curar maloiado É As duas plantas que eu conheço É a outra pra Tirar maloiado Tomar banho de sal grosso Com espada de São Jorge Viu? É Quando começar a pedir muda pro outro Pode saber Que é um grande sintoma Já o terceiro É começar a sentir dor Em um lugar que a gente nem sabia Que existia no corpo da gente Você acorda com a dor ali A hora que vai dormir Já tá com a dor em outro lugar Não tem lógica É, isso aí Pode marcar um Um X aí É Dor Nós tem até no fio de cabelo O quarto sintoma e não menos perigoso É quando começa a falar assim Ó Na minha época Ou se não fala Esses meninos de hoje em dia Pode saber que tá querendo entrar pra terceira idade É, isso aí é o Lauria O Lauria que é assim Tutu Lauria É Na minha época Quando a gente tinha o tênis bamba É É Naquela época da galocha Quem se lembra da galocha? Não, galocha O que que eu fui lembrar, gente? Galocha É, não Pouquíssima gente sabe o que que é uma legítima galocha Galocha O Zé Maria Canarim deve saber o que que é uma galocha A galocha mesmo Legítima Galocha Aquela Que é de uma borracha mais fininha Você lembra, Zé Maria? Galocha Ah Ô Aqui mais gente já querendo ir na queima do alho Vai mandando aí o recado de vocês Vou ver Pra encerrar E por último É começar a negar todo o evento social pra quê? Pra ficar em casa Em casa Aí meu amigo Pode saber que a carteirinha do idoso já tá batendo na porta da sua casa É nóis É nóis Se você for no lugar Tem que ter lugar pra sentar Se não Ah não Vamos lá Tem lugar pra sentar? Tem É macio É o sofá Coisa assim Se for cadeira dura também Não quero não Nem vou sair de casa pra amassar a bunda na casa dos outros Assim não Nem Programa do Pascual Volta já Pascual Na medida certa É Hoje é terça-feira E terça-feira É difícil Não Terça-feira É um dia difícil demais Segunda-feira é difícil pra mim É Não Mas Ah não Hoje é terça Hoje é terça Ah terça-feira é pior ainda Não Terça-feira é bem pior Terça-feira é pior E hoje Era um dia que a gente não devia nem estar conversando Eu não devia nem estar dando ideia pra vocês também não É né Hoje além de ser terça-feira é o dia do silêncio É o dia nacional da saúde ocular Ocular de óculos de olho tá bom? É Pode parar E dia do oftalmologista Agora é dia do silêncio Junto com o dia do oftalmologista e saúde ocular É até sacanagem né É até sacanagem É O Torão Bom dia Pascoal O que que nós temos pra hoje? Ó Pra hoje nós temos uma mulher que foi coçar É Ali nas imediações da do Né Aquela coisa É com a mão cheia de de pimenta do rei Ó Pimenta malagueta aqui ó É o que nós temos pra hoje aqui ó Não Rimo O tio não sabe do mar Ó Onde é que eu fazendo aqui um remédio aqui Ó Ó Aí Eu terminei de botar as coisas pra cozinhar Aí fui tirar ali umas pimentas malagueta Pra fazer um molho Ó Ó meu irmão Eu te acabei de tirar aquelas pimentas Aí vim tirar o talo delas aqui sentado aqui na sombra Tirando talo Rimo do céu Aí veio uma formidinha de rabo E mordeu mesmo bem aqui no pé da minha coxinha Tinha a coxa e o neném É ó É Percebeu onde que a formiga entrou né É A formiga entrou ali naquela área né Na zona do agrião vamos dizer assim Entre a coxa e o neném O neném Entendeu É A formiga E a que entrou ali não foi nem a cabeçuda não Foi a de rabinho Diz que quem costuma frequentar mais a região do agrião ali é a cabeçuda Mas Formiga cabeçuda conhece É Ela também é conhecida como saúva Mas é formiga cabeçuda Formiga cabeçuda É Aqui ó E aí eu fui redar a perna da calcinha pra tirar a coisa Acho que ela tava sem sei lá onde diabo era que ela tava Meu irmão do céu E a mão tava chuva de pimenta E ficou chuva na perna do diabo da calcinha Aí eu vi o negócio pegar fogo A coisa da pimenta Acho que sei lá que diabo foi Sai de que Que foi no neném a pimenta malagueta Não E eu fiquei doido Eu lavava e aquele negócio ardendo E aquele negócio queimando Eu digo que agora eu vi o diabo Não E aí aquele negócio queimando E eu lavava e desmachou a garapa de açúcar Ainda passei no neném Não Aí eu tive que Pegar o ventilador E ligar o ventilador E fiquei assim Mas eu era naquela posição do cabrunco Do cabrunco Acorreu um ventinho no bichinho Foi como parou de arder A diabo da pimenta no neném Mas eu tava pensando Que era preciso eu ia afogar ele lá na fonte Lá dentro da água Pra ver se parava o diabo do queimado Da bestiga Eu digo fazia tempo Que eu não sentia um fogo do diabo desse No meu priquitinho Mas hoje Hoje a pimenta fez eu lembrar Daqueles tempos réis Aqueles tempos réis Aqueles tempos Ela ficou lá na posição do cabrunco E aí nós fizemos um levantamento aqui A posição do cabrunco É aquela mesma posição É o cabrunco É utilizado pra qualquer coisa Então tipo assim O Vander mandou aqui O cabrunco é a posição do frango assado Também pode ser É também pode ser Porque o cabrunco Como disse o Zé Maria É igualzinho o nosso trem Serve pra especificar Ou designar qualquer coisa né É Quem apareceu aqui O Tchão de Varginha Pois é É tá igualzinho o ET de Varginha mesmo Desaparece Vai lá e outro planeta Aí um dia bota Bom dia Pascoal Há quanto tempo né Galocha pra mim Era um sapatinho de borracha Que colocava por cima Do sapato normal de couro Nos dias de chuva Nos dias de chuva É isso mesmo Você não acha isso Mas nem Pui escambau Teve uma época Tem o que Ah sei lá Se tem uns 3 anos ou mais Eu andei procurando galocha Né pra ver se Encontrava ainda Esse tipo de galocha aí E O bicho Não acha mais De jeito nenhum Ele tá falando aqui Que tinha uma Marrom É a galocha A galocha É Uma época que era assim Era obrigatório né Você tinha Você tinha que ter uma galocha Em casa Porque se chovesse Pra proteger o sapato Passo doble Hã Pra proteger Aquele seu Vulcabras Hã Você tinha que botar Uma galocha em cima Porque senão Moiava tudo Paulo Lúcio Bom dia A mulher ficou na posição Do cabrunco É meu filho A posição do cabrunco Vamos ver o que mais Que nós temos pra hoje Aqui Estamos colocando os áudios Tudo em dia Porque Tem um monte Que tá acumulado Um monte de áudio Acumulado aqui Vamos colocar tudo em dia Amor Oi amor Por que Que um homem Quando fica com várias mulheres Ele é o cara E a mulher Quando fica com vários homens Não presta É porque O cadeado Que é aberto Por várias chaves Não presta Agora a chave Que abre vários cadeados É a chave mestre Rapaz Bom Se você não quer resposta Não pergunta também É perguntou Tá querendo a resposta E aí É Eu fui consultar lá Dei o médico Eu disse pro médico Eu queria parar a beber Mas ele disse Mas você não pode parar a beber Deveria ter soco O doutor O cara falou pra mim Toma uma cervejinha Antes do banho Uma depois O primeiro dia Eu tomei 26 Banho 25 Eu acho que não me lembro mais Tava louco Daí Parei de tomar banho Tava afinando muito couro Aí parou de beber Tá vendo Tava afinando muito couro De tomar banho Pra poder beber É Não Tem uns gaúchos Que fala De uma rapidez De um jeito Do jeito dos gaúchos Não dá pra gente Entender muito bem O que fala não Parafuso 14 polegadas Chamando Ruela Frouxa Tá na escuta Ruela Frouxa Tá na escuta Ruela Frouxa Atenção gente Aqui os Ruela Frouxa Quem quer ir na terceira Queima do Alho Manda pra gente aqui Manda aqui pro programa Agora É É No 97262 Noventa e três Noventa e três A seguinte frase Eu quero ir na terceira Queima do Alho Só isso Não Eu não vou dificultar nada Não 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 dificultar nada Não Eu tô mais pra facilitar Do que pra dificultar Então você manda aí Que até Hoje É antes das sete Antes das sete Eu passo o resultado Tá bom É Que é pro horário agora Né De mais cedo De cinco a sete Ontem nós já sorteamos um De sete às oito Amanhã Nós teremos mais um Aí pro Pro horário geral De cinco Até às oito Aí amanhã Tem mais um Tá bom Então fica ligadinho aí Manda aí pra nós Rapidinho É Porque antes das sete Nós vamos fazer o sorteio Vamos lá Mais um áudio Que tá aí Tá agarrado aqui Na enchente Caiu meu pagamento Ontem Hoje Não tem nem um real Mas acabou já Acabou tudo É Eu tô achando Que o meu Vai cair hoje É Não É igualzinho É igualzinho Você É Alguém Joga uma chave Pra você Né Você tá aqui embaixo A pessoa tá lá no primeiro andar Ou no segundo andar Ela joga um Óleo de chaves Pra você Pegar Certo Só que embaixo Você Tem um bueiro O pagamento É mais ou menos isso Joga O O O molho de chaves Lá Pra você pegar Ele bate na sua mão Escorrega E cai Dentro do bueiro Quer dizer Você não vai ver Nunca mais Já era É direto Pro bueiro O pagamento Caiu hoje Já não tem mais Nem um real No final do dia Já Todo mundo Todo mundo Que queria Sua parte Já veio pegar Água Luz Telefone É Mercearia O fiado Aqui Os trem Tudo Todo mundo Já veio Caiu meu pagamento Ontem Ontem Hoje Não tem nem um real Mas acabou Já Acabou tudo Ó coitado É É uma realidade Essa que nós Temos que viver Né É Nossa realidade Vai fazer o que Ai Ai Vamos ver aqui Boa tarde galera Boa tarde Custódia no Pernambuco É o palco Viu Então vamos lá De noticiário Noticiário Não tenho nada Confirmado no momento Ah Mas as informações Que me chegam aqui Desde ontem Desde ontem De manhã Até ontem É que tem nego Levando gaia Tem nego Levando gaia E é motorista E é motorista Infelizmente Estão comendo A mamita De alguém Estão comendo A mamita De alguém A mamita Não posso Não posso confirmar Não tenho nada Confirmado As informações Que me chegam Aqui no exato Momento É que tem nego Levando gaia E estão comendo A mamita De alguém Tem vagabundo Aí comendo A mamita Do cara Tu é doido Tá vendo né Tá avisado Tá vendo né Tá vendo né Torão É o que temos Para hoje É o que temos Para hoje Noticiário Alguém está Comendo A mamita De outro É um negócio Complicado Tem um Alguém comendo A mamita De outro É O Vander Meu amigo Estava com Probleminha De um bar Usando A sua calçada Muito barulho Sujeira Sabe o que Que ele fez Misturou Água sanitária Limpa Forno E pimenta Malagueta E julgou lá Problema Resolvido Nossa O bar Estava usando A calçada Fazendo muito barulho E foi né E muita sujeira E foi lá Limpa Forno Pimenta Malagueta E julgou Lá no lugar Resolvido Problema Resolvido Eita Mas e aí O que acontece Se eu misturar isso A pimenta Pode ser Que suba Aquele Que troço Do cheiro Da pimenta E tal Será O que resolve Deixa eu ver Aqui Tem mais áudio Aqui Vamos descarregar Hoje eu estou Igual caminhoneiro Estou descarregando Estou descarregando Eu estou igual Um terreiro De macumba Eu quero um banho De descarrego Dá um descarrego Olha o descarrego Vamos descarregar Mais um áudio Sonhei que era pobre Tinha que acordar cedo Para trabalhar E o que está rindo E quando eu acordei Tive meu sonho realizado Sonhei que era pobre Como é que é? Sonhei que era pobre Tinha que acordar cedo Para trabalhar E o que está rindo E quando eu acordei Tive meu sonho realizado Como é que é o nome dele? Tinha um comediante Tinha um humorista Que falava desse jeito Sonhei que eu era pobre Que tinha que acordar cedo Tem ele com Ô dona mulher A senhora quer casar com eu? Eu te dou uma cabrita mojano Não, como é que é o nome dele, gente? Eu te dou uma cabrita mojano E uma dentadura nova E eu fui ali no correio Colocar Passar um telegrama Ô gente, como é que é o nome dele? É um comediante Antigo Ele é até muito engraçado O legal de hoje é Na maioria das vezes As coisas que eu posto Nem é para ninguém Mas tem gente com consciência pesada Que se atinge, né? Mas é aquele ditado Se o salto te serve Usa ele, se der ela É, o que mais tem é isso Diga-se de passagem O que mais tem é isso Bom, descarregamos áudio É Ah, é Então É A situação complicada O Torão vai reclamar O Pascoalito A conversa que ela falou Virou para mim Falou assim Que se eu quiser ficar com a minha chave mestra Impacta Melhor não abrir outros cadeados Do nada Por que menino Você falou isso? Eu acho mesmo Vai querer abrir outro cadeado Para você ver se você não perde A chave mestra Sabe aquele Sabe aquele machadinho Que tem guardado lá na garagem Que você já perguntou um monte de vezes Amor, para que você guarda esse machadinho aqui? Ela falou Não, para nada não Isso aí é meu pai Que esqueceu e tal É Não O Gustavo Não é o Barnabé não Como é que era o nome? O Jacinto Aqui ó O Antônio Marcos Mandou aqui É ele mesmo O Jacinto Eu acho que eu tenho até algum arquivo do Jacinto Aqui, quer ver? Jacinto É o Jacinto Rodão na mulher A senhora A senhora A casa Com eu E fala mais ou menos Igual aquele rapaz ali Quer ver? Deixa eu ver aqui Ah, o Zé Catomé Caiu na lagoa E ia morrendo afogado Viu? Não É E o senhor Manuel chegou Pulou na água Puxou o Zé Catomé para fora É Mas o que é que o seu mané está fazendo agora? Ele está beijando o Zé? Não, não Jacinto Porque não é beijo não Ele está fazendo respiração boca a boca Ah Que é para retirar toda a água que o Zé engoliu Ah, mas não está saindo água demais de lá não Olha só Cada chupada que o seu mané dá Vem mais de um bar de água Olha lá Oi, Jacinto Sabe o que é verdade? E eu estou achando que o Zé não engoliu tanta água assim não Olha, tem alguma coisa errada nisso Eu vou lá Pera Ó, seu mané O senhor não está vendo que a bunda do Zé ainda está dentro d'água? Desse jeito o senhor vai esvaziar a lagoa É o Jacinto Muito bem, Antônio Marcos É ele mesmo Ô Jacinto Isso aqui dá uma gravação antiga Por isso que está aí com É, está com as interferências no meio Que era o Jacinto Jacinto Que o Tchão de Varginha também lembrou Que era o Jacinto É, o Cabuloso também lembrou Será que estava comendo a malmita com o galfo? Com o galfo Pequeno ou galfo grande? Pergunta o rapaz aí Mas aí isso não faz muita diferença não Pois é, Mascual A chave mestra Costuma abrir na sua fechadura também Aí dá osso Aí dá ruim Ué, que isso Que é isso O Paulo Lúcio também lembrou do Jacinto O Carlos Novaes também lembrou do Jacinto O Altair de Contagem da Cabritinha Mascual, você está querendo lembrar Bom dia primeiro, né? Você quer lembrar do Barnabé, não é não? Não é não Era o Jacinto Eu acho que é o Barnabé você queria falar Era o Jacinto A voz do rapaz é tipo a do Jacinto Aqui, ó Escuta pra você ver Sonhei que era pobre Tinha que acordar cedo pra trabalhar E o que que tá rindo? Quando eu acordei Tive meu sonho realizado Tá vendo aqui Tem um outro aqui O do telegrama Deixa eu ver O senhor já foi atendido? Eu queria passar um telegrama Pra família do meu tio, né? Pois não O senhor Dito eu escrevo, tá bom? Me faz favor, senhor Pode ir falando, então Então escreve aí Pum, pum, pum Pum, pum, pum Engraçado A senhora tem um pum bonito Me disseram que pum de mulher era feio Mas o da senhora é lindão Vamos ao telegrama, por favor Então começa de novo, né? Pum, pum, pum 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 É só isso aí Olha aqui Vai custar 55 cruzeiros O senhor não quer arredondar para 60? Basta colocar mais um pum Ah, de jeito nenhum Se eu botar mais um pum aí Ninguém vai entender o telegrama, né? Programa do Pascual Programa do Pascual Volta já Começando o dia com ele Pascual Programa do Pascual Pascual É, bom dia também Bom dia também Para, deixa eu ver aqui O Fábio Ribeiro Bom dia para o Sérgio Luiz De Sete Lagoas Sérgio Luiz, bom dia Eu rodei aqui a mensagem dele Deixa eu ver Pascual, bom dia Bom dia Sérgio de Sete Lagoas Eu não sou um chato de galocha Por isso estou ligado em você E aí no seu programa Na sua programação musical, hein? Um abraço Tinha essa expressão, né? O chato de galocha Porque nós falamos na galocha aqui O chato de galocha O Zangbar Bom dia para o Zangbar Para o Vander O Vander mandou a resposta aqui, inclusive Né? Da nossa pergunta A mistura de água sanitária Com limpa forno e pimenta malagueta Acontece o que? Porque ele falou que resolveu o problema Que ninguém ficou lá Ficou, né? A freguesia foi tudo embora Ele disse que Nesse caso Sobe um vapor Que queima A cara do freguês Olha só Sabia disso não Bom saber Já passei a receita aí, gente Se precisar botar, né? Jogar no chão No passeio Pra tirar As mesas Do boteco Da rua Faz essa mistura aí Que ninguém fica Água sanitária Com limpa forno E pimenta malagueta Caraca, maluco O Zé Maria Tá lembrando aqui Que o Jacinto Era o donzelo Verdade Ai, ai É... O... Quem que é? Isso aqui que mandou o recado Adalton Adalton Pascoal, tudo bem? Em 97 Eu comecei a te ouvir Depois eu mudei de Belo Horizonte Não ouvi mais o programa Porque não tinha internet na época É... Hoje Tô aqui Te escutando de novo Através da internet Tô muito feliz Obrigado Nunca esqueci as músicas Que Deus abençoe Te dê muitos anos de vida Adalton De Ipatinga É... Pascoal E o... E o burroso A turma da maré mansa A turma da maré mansa A turma da maré mansa Eu andei rodando uns trechos também Que tinha um cara que trabalhava lá na Rádio Globo no Rio Que me passou lá É... Ele tinha várias fitas Mas estava em micro cassete Que era uma fita parecida com fita de VHS De televisão Mas pra tocar Viria substituir O cassete Aí acabei perdendo Porque não achei Não achava mais aparelho pra rodar esse troço Foi uma tecnologia que passou assim ó Rapidinho Voando É... Aí perdeu O cabuloso falou um negócio aqui Quer ver? Pois é Pascoal A chave mestra Costuma abrir nossa fechadura também Aí dá osso Nossa não Nossa não que tá ruim aqui ó A resposta do tourão pro senhor Que é isso aí cabuloso Faça o não cabuloso Faça o não cabuloso Faça o não cabuloso Cabuloso Abri a nossa A nossa fechadura Faz cabuloso cabuloso Abri a nossa fechadura o que rapaz? Vai Chave mestra Abri a sua fechadura cabuloso Vai Presta atenção Eu hein Abri a nossa fechadura Nossa Vírgula Nossa Nossa Ruim É... O... O Gustavo de Perleupol Tá falando aqui Que Essa piada da lagoa É... Existe Né? Num filme do Mazzaropi Tem um filme do Mazzaropi Que tem isso mesmo Tem até Eu lembro até da imagem A ponte lá no fundo Assim Um menino É... Diz que o Mazzaropi pegou essa piada Do... Do... Como é que chama? É... Do outro aqui Que o pessoal até falou também É... Do Barnabé No circo O Barnabé Né? Contou essa piada no circo O Barnabé original O primeiro lá O pai É... Né? Aquele lá de 1930 1940 e tal Aí ele contava Essa história no circo O Barnabé Pegou essa história lá no circo E... Ó o Barnabé O... 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 Como é que fala? O Mazzaropi pegou lá no circo Né? A história do Barnabé Eita nóis É cada coisa que acontece Oh yes Deixa eu ver aqui Ah... O Tchon de Varginha Mandou só um valeu Que bom Beto da Car Mandando um bom dia pra todos O Hélder de Itaúna Sempre com problemas Com o irmão É o... Ô Cé Eu mandei a foto do pé pra você O que sobrou pra mim O Trincafé Comeu ele Você acredita? Meu pé eu vou comer Eu deixei que eu Escondi Comeu ele Ó Como é que é? Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Pascual, bom dia Um amigo meu Tem um lavajato E tem um pessoal Que ajuda ele lá Ele comprou um galo Com mais de 3 quilos E saiu pra resolver Um pobre Miss Quando ele voltou Começou a revolta Comeram tudo É... Você tem que ver o vídeo E depois os áudios É o Trincaferro O Bananal O DJ Tudo apelido Ou DJ Tudo apelido Comeram o... Bananal Olha o que sobrou aqui Bananal Aqui ó Um ciscante pra mim Bananal Olha aqui Aqui ó Demorei Eu juro por Deus Diante de Deus Comida não Olha aqui Sobrou um ciscante pra mim Um pé do galo Só sobrou um pé do galo Pra ele Ô meu Deus do céu Que situação Ô Cabuloso Deixa eu perguntar pra você Você tá com o cadeado Fechado aí Mas se você quiser Eu vou experimentar Já tem uma chave Que poder experimentar Pra desse lado Ih... Ih... É... Fica falando bobagem Ô... Aqui o Gustavo falou Ô Cabuloso Que cadeado de cruzeirense Tem várias chaves Pra abrir Você que resolva Meu filho Você que arrumou a confusão Você que resolve a sua confusão É... Deixa eu ver aqui O que que... Pera aí Tantã... Onde Chrome Safari Firefox E Internet Explorer Se tornarem conhecidos Sim Um outro navegador Ganhou destaque E se tornou o mais popular Em território norte-americano Durante anos Qualquer Conhecido como Cristóvão Colombo Ah... Ele era capaz De até mesmo Navegar sem internet Ah... Ó... O Cristóvão Colombo E tinha um outro também Que era mais ou menos Da mesma época Do... Do... Cristóvão Colombo O outro navegador Era o Pedro Álvares É... Pedro Álvares também Eram os dois navegadores Da época Antes do Chrome Antes do Internet Explorer Antes deles tudo É... Tinha o Cabral também Não era só ele não Era o Cabral também É... Tinha o Piri Reis também O Piri Reis inclusive Fez até um mapa Do... Do... Da Terra Impressionante A precisão Que ele fez O mapa da Terra Era outro também É um negócio interessante Muito bom Seis e quarenta e quatro Já Nossa mãe Muito bem É... Faltando... Nove minutos Agora para As seis horas Da manhã Vê que é a mensagem Do... O Cabuloso Você arrumou uma confusão Na internet aqui Cabuloso É... Você ó Já já Eles vão arrombar O cadeado Do Cabuloso É... É... Tem gente Que... O... O Zé Maria Falou que Né... Você não deixar Não Tem gente Querendo Estragar seu Cadeado É... Pois é... O... Paulo Lúcio Você... Ô Cabuloso Para Cabuloso Para Para Cabuloso Para O Grua Mandou aqui Outro... Outro recado Também Aqui ó A fechadura do Cabuloso Já foi aberta Algumas vezes Por uma chave Mestra A chave Mestra Já andou Fazendo estrago Por essa fechadura Por aí Nossa A situação Ficou Complicada É... O que eu tenho Para dizer Para você Ô Cabuloso É o que disse O Torão O Cabuloso Que... Que isso aí Que isso Que isso Faça o não Cabuloso Faça o não Faça o não Faça o não Cabuloso Ô Cabuloso Cabuloso Faz Cabuloso Cabuloso Faça o não Faça o não Não Para Já viu Mestra Abrir sua fechadura Cabuloso Que é isso Cabuloso Para com isso Não faz Não faz Não passa vergonha Não Bom dia Pascual Bom dia Para Marília de Betim Lila no Rio Renata Noranda Por onde achar Eden Lopes Dani Gil Cabuloso Altaí da Cabritinha Michelin Cristiano Araújo Luiz Gonzaga Marcelão da 101 Paulo Lúcio Grua em Brasília Paulo Fraga No Rio Grande do Sul Meu amigo Carlos Nagoa Santa Ô Pascual Essa deu Cabuloso aí Com a chave Mestra Foi ouça A gente ouvia muito Na época Lá em Itabira Na casa Saudou o seu Jássico Quando eu era criança Jacinto e Barnabé Pascual Saudade daquela época Viu Muito bom Grande humorista Dos anos 60 e 70 Né Pascual Muito bom Jacinto Barnabé O Fios O Fios O Fios até tinha mandado Aqui também O do Geraldinho O Geraldinho O caos Da bicicleta Eu lembro Quando eu comecei A rodar Quando eu comecei A rodar O Geraldinho A primeira vez Que eu ouvi A fita cassete Quem trouxe Foi Quem me trouxe Isso na época Foi o O Doné Foi o Carlos Rubens Doné Que era diretor comercial Da empresa Lá na época Ele estava Ele falou que um amigo dele Lá das bandas do Goiás Lá das bandas do Goiás Tinha arrumado pra ele Uma fita pra eu ouvir Que era muito engraçado E tal Eu peguei a fita E por falta de tempo Na época ele tava mexendo Com um monte de coisa Tinha circo Tinha um monte de troço Pra mexer Show pra caramba E tal Passei alguns dias Sem ouvir Até que o dia Eu peguei Essa fita do Geraldinho E Botei Eu tava em casa Botei lá na sala Fizendo Eu vou ouvindo aqui Enquanto ia Arrumando as outras coisas lá Comecei o bicho Eu comecei a ouvir O Geraldinho Com causa da bicicleta Mas vou te falar Eu tinha dor de barriga Sabe quando a barriga O estômago Que endurece De tanto rir É Eu tive até desconforto De tanto que eu ri Da história da bicicleta Do Geraldinho Quando ele passa por cima Da cerca Com a bicicleta Então É Sei lá Vou ocupar um santo aqui Porque a coisa Não vai ter jeito Gente Eu ri demais Mas eu ri assim Como nunca tinha rido Na minha vida Com o caos do Geraldinho Geraldinho é sensacional Fantástico Era não é né O Pascal Esses casos do Geraldinho É muito bom Quando eu vi da primeira vez Numa fita também Pascal K7 Eu ri muito viu Eu quase me rio E falei com o Marcos Lá ontem Pascal Que estava lembrando de você Eu falei que você estava Na 93 de Pedro do Pordo É Épocas boas né Pascal É o Aqui ó O Michelin É Mostrou aqui O saldo dele Na Na Caixa Econômica Federal Saldo do Michelin Na Caixa Econômica Federal Um real E cinquenta centavos O Pascal Avisa aí Que eu vou pedir dinheiro emprestado Eu vou pedir É Avisar pro seu irmão O seu irmão é que Que vai dançar nessa O Hélder é que vai dançar nessa Né É É Cabuloso Você arrumou Uma confusão No No programa Hoje Esse seu Cadeado Sem dono Diz que Cadeado de bêbado Não tem dono É Você anda bebendo Você anda bebendo muito A sua situação Ficou meio complicada O Altaí da Cabritinha Tá Se propondo A resolver O problema também Falar nisso Deixa eu ver aqui O pessoal da produção Alô 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 Produção Alô Alô Produção Manda para mim A resultado Do sorteio Da terceira Queima do Alho De hoje Quem é que está ganhando O ingresso Para curtir De graça A melhor festa Open Food A grande Belo Horizonte São mais de 15 Comitivas De todo o Brasil Oferecendo os melhores Pratos típicos Na queima do Alho É E ainda tem show Alan e Alex Carlos e Henrique Samba Gol Samuel Rocha É Tem muito mais ainda E para ganhar Né Hoje foi só mandar o recado Aqui para o programa Isso Só mandar o recado Amanhã vai ter mais um Tá Ontem foi um De sete às oito Amanhã tem mais um De Hoje teve um Agora de cinco às sete Amanhã teremos mais um Sorteio Eu estou aqui enrolando Porque o pessoal da produção Está mandando o resultado Aqui Peraí Enquanto isso Está enrolando A seis E amanhã tem mais um É De cinco Até As oito De cinco Às oito Ah tá Chegou 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 Aqui o resultado Ganhador do ingresso Para a queima do alho Dia sete de maio Terça-feira No Acorda Pascoal Bom dia Pascoal Quero ir na queima do alho Manda um abraço Para o pessoal do bairro Hermelinda Valeu É o Fábio Ribeiro Fábio Ribeiro Telefone final É Quarenta e seis Cinquenta É Fábio Ribeiro Telefone final Quarenta e seis Cinquenta Está levando Hoje É O O ingresso Para a O A terceira Queima do alho Não se esqueça De que O ingresso É Indi Divi Do alho Tá É O ingresso É individual Tá bom Então a pessoa Que está levando O ingresso Hoje É É só para ela Se você quiser levar Mais alguém O ganhador de ontem Falou Não Não tem problema não É Eu Ganhando o meu Eu compro da minha namorada Então Pronto Né Então dele Ele resolveu O ganhador de ontem Falou Não pode deixar Que eu vou Deixa eu ver aqui Cadê a mensagem Que ele tinha mandado André Luiz André Luiz Né É Pode deixar Que eu Qualquer coisa Eu compro Da Da Minha Namorada E leve ela E leve ela Então É um ingresso Individual Para A Terceira Queima do alho Ó gente É Carne A dar Com pau É Chope Cerveja Chope Nossa Mas é muito Mas é muito É uma fartura É fartura Daquelas Farturas de mineiro Sabe Farturas de mineiro De encher a mesa Do monte de coisa Pois é É fartura De mineiro É muita Coisa Mas é muita Coisa É para você parar No meio daqui Tanto de carne Só o cheiro Da carne Ali você já Nossa Tem de tudo Vai imagina Quinze comitivas Do Brasil inteiro É bicho É um negócio Para entrar Para a história Tá E Tá aí O Fábio Ribeiro Então é o ganhador Até já mandou Já mandou Uma mensagem Oba Ganhei Vou pagar O ingresso Da minha Da minha esposa Mas tá bom Demais Tá bom Tá bom É isso aí Meu filho Programa do Pascual Pascual